E aí pessoal, passando aqui pra avisar que no próximo vídeo eu vou estar contando histórias dos inscritos Então se você quer que eu conte sua história, escreva sua história aí embaixo nos comentários Só que conte histórias que não sejam muito longas, né? Pro vídeo não ficar muito difícil de fazer E fala também como é que você quer que eu te faça, se você é menino ou menina Tipo, ah, eu quero que você me faça com topete e calça jeans Então, bora pro vídeo Eu sempre gostei muito de brincar no recreio na escola Gostava de brincar de pega-pega, de futebol, de empinar pipa, de empinar moto, essas coisas Até que um certo dia eu estava lá brincando de bola com os meus amigos, tudo de boa, tudo tranquilo, na paz Aí não, eu estava lá, quando de repente Caramba pessoal, que bolada que eu levei Nossa senhora Bom, mas foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Até a próxima, falou! E aí E aí E aí